Por que que em muitas passagens bíblicas Jesus é chamado Filho do Homem? Muito boa, muito boa essa pergunta. Vamos lá. Olha só, Filho do Homem é uma expressão idiomática hebraica, é um hebraísmo. Essa expressão, Filho do Homem, ela foi traduzida para o grego como Ios tu Antropo, Filho do Homem. Mas ela é uma expressão hebraica, Ben-Nash, Filho do Homem. E é muito interessante que o autor inspirado, que escreveu em grego, aqui eu estou falando do Novo Testamento, não traduziu essa expressão, mas escreveu, mas renderizou literalmente. Ben-Nash, ele traduziu para Ios tu Teu, desculpa, Ios tu Antropo, Tu Teu é Filho de Deus, Ios tu Antropo, Filho do Homem. Por que que é muito interessante isso? Porque Ben-Nash, Filho do Homem, sabe o que que significa Ben-Nash? Homem, ser humano. Olha só. Só isso que significa em hebraico. O Filho do Homem. É homem, é ser humano. Eu estou tipo pensando assim, se eu falo assim, a minha esposa, Edson, é o meu docinho de coco. Aí você está traduzindo para o inglês, você fala assim, his wife is his coconut candy. Docinho de coco e coconut candy são coisas distintas. Exatamente, no contexto da língua. Docinho de coco em português, eu posso falar, minha esposa é o meu docinho de coco. Vocês que estão me assistindo aqui, vocês sabem o que eu quero dizer por docinho de coco. Mas coconut candy, little coconut candy não vai fazer o menor sentido. Mas se o tradutor traduz por coconut candy, se o tradutor optou por traduzir Ben-Nash por Ios tu Antropo, Filho do Homem, ele tem um propósito aí, ele tem um propósito. E qual que é o propósito? No livro do profeta Daniel, o profeta Daniel tem uma visão de um filho do homem ao lado do ancião de Dias. E esse filho do homem é poderosíssimo. Quando o Senhor Jesus usa a expressão Filho do Homem para se referir a si próprio, aliás, é a expressão que Jesus mais usa para se referir a si próprio, mais do que Cristo, algumas ocasiões ele usa a expressão Cristo, algumas ocasiões, mais do que a expressão eu sou, ele usa a expressão eu sou, algumas vezes, sobretudo no evangelho de João, e diante de Pilatos, né? És tu o filho de Deus? Ele diz, é go, é em mim, eu sou. mas a principal expressão que Jesus usa para se referir a si próprio é a expressão e os tu antropo, filho do homem. O que que Jesus está fazendo aqui? Para quem está olhando de fora, Jesus está falando simplesmente Benach, o homem, o ser humano. Vereis um ser humano, eis que um ser humano. Para quem está olhando de fora, é só o ser humano. Mas para quem está olhando de dentro, para quem está perto, sabe muito bem que Jesus está se referindo à profecia de Daniel e que ele é o Messias profetizado lá em Daniel. O filho do homem, que poderoso, glorioso, vem sobre as nuvens, restaurar todas as coisas. Por que que eu estou falando isso? Porque o Senhor Jesus disse, certa vez, que ele usava parábolas para aproximar os de perto e afastar os de longe. As parábolas tinham esse papel. Quem é aberto ao mover de Deus, entende as parábolas e se aproxima. E quem é fechado ao mover de Deus, ouve a parábola e não entende nada. É intencional isso. E o querido Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele fala que a expressão filho do homem tem o mesmo propósito que as parábolas. Aproximar os que estão perto e afastar os que estão longe. Deixar claro quem ele é para quem está perto e não criar confusão com quem está longe. Deixa o cara achar que ele está falando só de um ser humano qualquer. Então, resumindo, chamar Jesus filho do homem é uma referência à profecia de Daniel. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu abrir em Daniel. Capítulo 7, a partir do versículo 9, nós lemos o seguinte. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos como a pura lã, o seu trono eram como chamas de fogo e suas rodas eram fogos ardentes. Aí eu vou pular para o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado, olha só o que foi dado ao filho do homem. Foi lhe dado domínio, glória, o reino para que os povos, as nações e todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Que profecia! 7, versículos 13 e 14. O filho do homem foi até o ancião de dias e foi lhe dado domínio, glória e reino e povos e nações o servirão e o seu domínio será o domínio eterno. E quando o Senhor Jesus se refere a si próprio como eu sou o filho do homem os seus discípulos sabem muito bem do que ele está falando. Ele é aquele que receberá honra, glória, poder pelos séculos dos séculos mas quem está de fora fala assim, ah, é filho do homem, é um ser humano. Então, o Papa Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré. Eu tenho esse livro aqui. Você tem? Ele diz que é uma profecia que aproxima os que estão... É isso mesmo. É isso aí. Esse aqui é da edição da minha biblioteca católica. Biblioteca católica. Então, você vai ver lá quando ele fala dos títulos messiânicos quando ele fala sobre o filho do homem é essa a explicação que dá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto